Um grupo criminoso passa por Londrina, passa aqui pela nossa região, transportando quase uma tonelada de maconha trazida do Paraguai. A polícia tenta fazer abordagem, só que eles reagem. Começa uma troca de tiros, é perseguição, é troca de tiros, é confronto. Os detalhes na reportagem. A ação da quadrilha foi impedida pelos policiais da choque de Londrina e pela equipe de rondas ostensivas. Os traficantes estavam em dois carros, um batedor e o principal. Ao serem flagrados, dois confrontos em sequência foram registrados na BR-369. O primeiro confronto aconteceu neste trecho da rodovia, no sentido Rolândia-Londrina. Dois homens armados não respeitaram a voz de abordagem dos policiais e iniciaram a troca de tiros. No carro em que eles estavam, fardos de droga foram encontrados. Foi passada essa informação para a P2 do 5º Batalhão. Dois veículos envolvidos com tráfico de drogas, que estaria vindo do Paraguai e atravessaria aqui a região metropolitana de Londrina, carregado com entorpecente. Na tentativa de abordagem, foi recebida a tiros ali, as ordens emanadas. Então, iniciou o acompanhamento tático. Ali foi solicitado também o apoio do choque, passando a localização exata ali desses veículos suspeitos. E na tentativa de abordagem pelas equipes ostensivas, ali houve nova reação com arma de fogo e culminou no confronto armado. Motorista e passageiro do Gol Vermelho morreram ainda no local. A perseguição a outro veículo continuou por mais alguns quilômetros, no mesmo sentido da pista. Durante a fuga, os dois criminosos perderam o controle desta e Silvê e caíram no barranco. Dentro dela, pelo menos uma tonelada de maconha. A dupla desceu do carro e tentou despistar os policiais correndo em meio ao matagal da margem da rodovia. Um deles foi atingido por disparos e socorrido pela equipe do SEAT, mas morreu no hospital. O outro não foi localizado. Infelizmente, um policial se feriu e quando verificaram o interior dos veículos, foi contabilizado aproximadamente 900 kg de entorpecente. Entre os pacotes estavam porções de skunk, conhecida como super maconha. Foram apreendidos dois revólveres e uma pistola, usados pela quadrilha.